3, 2, 1, GO! Alguns combins me chumam, se fizer certinho a gente tem que fazer O... ontem mesmo eu fiz o matão da China, com o Fubásica lá em casa, tá engraçado Teve uma hora que ele deu um short hop in air, do youtuber, que tem um milhão de hits Eu dei um up smash fora do shield, um jump cancel, tá ligado? Saiu no meio do golpe matando, casca Eu tomei hits antes, saiu e também me roubou Ele treinou pra caralho, né? É, o Fubásica tá com uma vitória dominante até Inclusive ele ganhou algumas minhas, tá durando até pra caralho Ah, ele tá conseguindo continuar muito bem Só tem que treinar... Aqueles setanfezinhos que realmente são difíceis e... E parar de dar up smash feito um louco Um jogo do Fubásica é muito bem E o Fubásica é uma única única no final do Fubásico Que hoje tem que parar de levantar pra Kano E parado por cima do Fubásico E... Ah só, o Fubásica é muito bem Esse... Coldropper Dodd Fair É muito forte Mas... É... É o melhor. Fácil. É o melhor. Fácil. Alguns falam que é da bio, mas... Mas sabemos que não é. Tem que desculpar a pio depois do momento que foi mal. A gente treinou ontem essa meta. Não, cara, o... Cubasco já tá, tipo, a MyStock na frentinha. Quase que tá muito sólido. Não, esse é o negócio que dá pra fazer. Mas, mano, dá o risco. Se você pode spamar Smash, ele desliza, né, cara. Bate no Shield dele e a gente foi só 100. É só que a parte 3, por exemplo. Ou você dá Power Shield puni, ou você não puni. É, o Power Shield gay. Ih, você deixa ataque aí, meu. Poxa. Se o Power Shield de um lead tem que tá... Isso é isso. Pode deixar ataque do jogo. Eu acho. Cara, o Bucks tá, tipo... Ele realmente treinou muito bem na matchup com você. Ele realmente treinou muito bem na matchup, cara. Aqui... Tá doente. Matou? Matou? Nossa. Só não tá entendendo. Eu fiz um matchup meio secreto. Ah, pode crer. Se a gente fazer alguma coisa, a gente combinou lá em casa. A gente ficava jogando por umas 5 horas non-stop. Ah, mas nem que é pesado, né, cara. Mas a matchup. Acho que eu vou trocar isso. E o... Ele vai trocar, será? Charizard não. Pelo amor de Deus. Refit trainer. Refit... Vai manter o Refit? Ah, que... É, ele... Se que te fire alguém tem vantagem agora? Hum? Se que te fire alguém tem vantagem agora? Alguém da vez do que? 3, 2, 1, GO! Cara, eu sei que o... 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 Eu pensava isso também, cara. Mas... Mas... Ele tá... Tipo... Pra caralhos com o... Do... 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 É... Então... Ele tá treinando isso. Não, mas tipo... O... É, eu acho que deu certo a gente trocar também, cara. Que a gente viu que o Luigi não tava dando certo. É... Hum? Eu... Incrivelmente conheci essa necessidade de Luigi com o Luigi de terras. Tá difícil. Não, caro. Não... Tá bom, carinho. Mas... Eu acho que tipo... Aparentemente... Trocar para o E-Hit foi a escolha certa, porque... Batendo o jogo, agora, tá ligado? Não é só, tipo... Não tá só o Kubas batendo e o... E o... E o... E o Levando. Não é isso. Vai matar? Matou, nossa. Tira só 28%. Certo disso. E... E o Fer e o Backyard do Link dão um Clash com ela. Sério? Sério. Eu tenho o Stroke da 2. Eu tenho o Stroke da 6 e eu tenho o 2 ali. Ah, mas o... O Bill ali... Ele podia ter dado um SDI ali pra sair do Cap Deathstroke. Tipo, se a do boss elas não conectam tudo. Dá pra dar SDI pra fora do Nerd? Do Nerd... Eu acho que dá, mas é difícil, véi. Tem que dar pra fazer esse... Velocco fugido de Abadão no Viola ali. Dá pra sair daqui? Dá pra... É que tu... Dá pra você fazer uma SDI do FUJITA Pra virar um 50-50. Porque ele pode cair pra trás. Só que se ele... Se ele seguir... Se ele conseguir... Ah, mas é melhor do que um... Que um... Setup de... De Zep. Por exemplo, se ele acertar o Setup agora... É possível que ele matem um... Tentou ali o... O Dare. E quase se matou, Tendo que fazer um plano ali. Ele acertou esse combo alguma vez? Não, não, não. Mas é difícil mesmo. E varia de peso de charge a charge, véi. Não, é... É difícil pra caralho, véi. Ele acertou tipo umas... Caralho, véi. Vai, a cada... Cada três tentativas ele acertava um. Uuuu... Uuuu... Uuuuui... Achei que ele tinha guimpado ali com a... Com a... Com o Balê. Seria triste morrer daquele jeito. Cara, mesmo assim, cara. O Will... Com a Winfit... Boatos de KC... KCF é... 7 frames. Mas eu duvido. Sai muito rápido. Eu entendi que ele deu a F-Troll ali. Não ia matar. É... O F-Troll ali foi uma situação... O F-Troll dá um milhão. O F-Troll dá um milhão aqui, viu? O F-Troll ali pra Marlid também? É... O F-Troll ele acabou dando Stale no... Aquele F-Troll ele acabou dando Stale no... Aquele F-Troll dele, né, cara? O F-Troll... O F-Troll... O F-Troll... O F-Troll... Ah, eu sou um desses. Eu não... Eu não posso jogar. Eu também caio alguma coisa. Depois de só... O F-Troll... O F-Troll também não tem uma coisa. Não tem uma piragem. Ah, mas dependendo também... Ele pode seguir... O F-Troll... Acho, né? Hum... Mesmo jogando de Mewtwo, eu não conheço mesmo. Normal. Mas, cara... Tipo... É virável, tá ligado? Mas... Mas... Deckyard... Olha o Backyard... O cara de um fone vai ser bom. Não. O Backyard da Tau e Fit é... Muito Cavalo, cara. E tá com Red Squad no máximo. Estão Salutation? Não. O máximo é 180. O máximo é 180. O do Lucario, se não me engano, é 180. É, né? Yes! Cara, eu... O F-Troll... Provavelmente matou. Matou. 2-0 Cubas. Cara... Ele só fica parado assim. Tipo... O cara expirou. O cara... O cara... O cara... O cara...